Nossa, velho! Primeira vez entrando nessa máquina, velho! Nossa, velho! Que que é isso, mano? Eu não tô acreditando que eu tô aqui dentro desse carro, mano! Primeira vez que eu vejo o soprão do cara, velho! Que bagulho louco! Olha aqui, my dream car aqui, ó! Olha o carro dos meus sonhos aqui, p***! Nossa, Pedrão! Nossa, velho! E o pior é que tá frio, velho! Os carros vão andar pra c***! Ô, rapaziada! Eu vou falar agora pra vocês, velho! Parece que tem uma bazuca aqui debaixo! Olha lá! Olha o tamanho do cano, velho! Olha a bazuca! Subiu! Subiu, subiu! Subiu, neném! Subiu, neném! Subiu, subiu! Já bati a cabeça aqui, já, velho! Já bati a cabeça aqui no negócio, cê tá louco! Caralho! P***! Vai esvagar, p***! Isso aqui é carro abaixado, g***! Rapaziada, cê cê não tá entendendo não, velho! É emoção que eu tô de andar num carro desse aqui, não! Ainda mais com o Pedrão, velho! Parceiro aqui, ó! Calma aí, mano! Cê tá louco, velho! Tá saletinha aqui ou não? É! No céu, eu tô assustado, mano! Ô, imagina as pessoas olhando! A reação, velho! Cê tá louco! Vai ser bolete não, hein! Deixar baratinho pra sair, ó! Passou! Que embreagem dura, mano! É dura mesmo, Pedro? Caraca! Ô, e pior que o de hoje tá bonito, né? Ó! Nossa senhora! Perda! Perda, 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 perda! Meu Deus do céu! Velho! P*** de pariu! Velho do céu! Sangue de Jesus tem poder! Minha porta fechada não! Pai Deus, me livre, velho! Como que abre esse aqui? Pode abrir? Pode ir pra gente! Nossa, velho! Vai tomar no c***! Que que é isso, mano? Que que é isso? Velho, o cara ficou... Ô, não faz isso não, por favor, Pedro! Eu não preciso mexer, não, velho! Eu sei, mas isso... Ô, como você tá com o de segurar isso, velho? É igual pião, velho! Mano, tá cheio de gelo nessa... Filho do... Eu tô... Eu tô... Eu tô em catar a mão na areia, eu tinha que ter vindo a minha baratinha, velho! Você tá louco! Você tá louco, mano! Nossa, reduziu ele pra terceira, velho! Tá louco! Cuidado, velho! Cuidado com o seguro ainda não tá naquele ali, hein? É carro antigo! Você anda assim, né, velho? Pô, eu falo assim pra vocês, isso é normal, né? É... Ô, você é bomba de vigia, velho! Tô, tô... Sério mesmo, velho! No vídeo não dá pra ver isso, não, mano! Não dá pra ver essa coisa aqui, não, mano! Não dá pra ver! Eu não ganho o carro, eu não sei! Ô, não dá pra ver, velho! Nossa, mano! Ô, vocês não tão entendendo isso aqui, não, mano! Nossa! Os caras devem ficar loucos vendo assim, nós, né, velho? Cuidado, cuidado! Bora passar do lado dele! Pode abrir o vidro? Pode! Boa! Nossa senhora! Deus me livre! Nossa, velho! Jesus Cristo! Deus me livre, velho! Não vai, velho! Nossa, barulho, velho! Nossa, barulho, velho! Vocês estão loucos, velho! Ó! O Hybrid Drive! Ele está lá, o vencedor! E o ônibus do outro lado! Ó, vai falar com ele! O molequinho ficou louco, você viu? Ó, Judy E-92! Segue ela já, pô! O carro dele é massa, hein? M3zão, hein? That's dope! Você viu ela falando? Caralho, moleque! Eu peguei! Esse é o policial aqui, olha! Pega ele, p***! Calma, caralho! Eu tô comprando o caralho aqui! Nossa senhora, velho! Passei, ó! Vocês não estão entendendo isso aqui, não, velho! Vocês não estão entendendo isso aqui, não! Tem gasolina no carro? Você acha que é o lugar de barriga? Cuidado! Ele gostou, ó! E aí, molecada? Nossa, velho! Cuidado, velho! Vambora! P***, velho, velho! Cuidado, velho! Nossa, velho! Mano, olha o fogo! Caralho! Pedro, cuidado, por favor! Cuidado! Olha que coisa linda! Jesus Cristo! Ô, eu juro pra você, meu ouvido começou a doer muito, velho! Ó, com o meu ou dele? Nos dois, eu disse, c******a! Mano do céu, Pedro! Nossa senhora, rapaz! Nossa senhora, rapaz! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Cara, velho! Meu Deus do Livre! O cara surra o carro, velho! Surra, né? Tem sorte que esse motor é pra isso, velho! Samuelzinho! Olha aqui, velho! Fogaréu, você viu? Reaction! 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 Os caras filmando! Caralho! Os caras estavam filmando, mano! Nossa senhora, velho! Nossa senhora, velho! Onde você passa, velho? Olha a minizinha ali que tem a rendência! Que lindo isso daqui, velho! Tá louco! Par perfeito! Barulheira, velho! Barulheira, velho! Caralho! Caralho! Dá f***, rapaziada! Dá f***! A f*** que tá aqui nesse carro! Tá balançando! Os caras ficam loucos, velho! Olha os caras aí, velho! Os caras ficam loucos do seu carro! Olha o que você vê! Nossa senhora! Jogou fogo na cara do cara! Ele tá louco! Eles tão resenhando! Cuidado! Não tem buzina! Barrachinha, barachinha! Um, dois, três! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado! Meu Deus! Tô fedendo uma borracha queimada, velho! Jesus Cristo, velho! Rapando? Velho! Fedendo uma borracha pra p***! Esses caras é loucos, velho! Esses caras é loucos! Não dá, velho! Não dá! Um pouquinho só pra falar com você! Vai! Fala um pouquinho com ele! Oh! Os caras andando na rua! Olha o Supra! Olha o Supra! Olha o Supra! Isso é verdade, mano! É! Pedrão, e a gasola? Gasta muito ou não? Nossa, velho! Bebe a bonza, porra! Bebe a caramba! Bebe a mais que a Trackhawk? Nó, demais! Ah! Olha o painelzão aí, cara! A visão que a criança tá vendo! Olha lá! Os caras de Supra novo aí, ó! Os caras querem andar de Supra novo, mas eles não aguentam o antigo, não! Aí é f***, hein, neném? E aí, velho! Ô, a gente acabou de chegar num lugar aqui, velho! Que vocês não estão entendendo no vídeo que a gente vai fazer aqui agora, velho! E é isso daí, rapaziada! Olha lá, o Samuel tá lá! Chegou com o Diegão Riga lá! Não é não, Pedrão? Tamo aí, mano! Agora o Pedro tá lá! Agora o pau vai torar aqui, filho! Aí, a máquina estacionada! Ah, louco! Ai, caralho! Nossa Senhora! Já começou, já! Tá trancada a porta ou não, Pedro? Não, deixa eu ver! Olha! Olha! Aí, Diegão! Manda um salve lá pra galera! Vou levar um copo, hein? Tá doido, velho! Caralho, mano! E esse é o frio, né? Nossa, mano! Você tem que voltar aqui no verão, velho! Aí, Celsinho! E aí? Da hora demais, mano! Você tá doido! O que você achou do Suprão? Animal, né? Velho do céu! Ô, mano, mas o Pedro surra muito o carro, velho! Você tá louco, mano! O Two-Step toda hora, rapaz! Ele usa tudo do carro, ele é louco! Louco, louco, louco! Caraca, velho! Tá louco! Esse carro deve estar derretendo, mano! Nossa Senhora! E aí, Zé, galerinha? Tamo aqui com a celebridade aqui, ó! Tá louco! Duas celebridades aqui, ó! Aqui, ó o outro! Ó o outro aqui também! Nada, velho! Se você estiver gostando do vídeo, deixa o likezão aí no canal! Segue o canal, subscreve! E eu vou deixar esse vídeozão aqui, hein, velho! Ó, vamos fechar aqui! Que agora tem muita coisa ali, ó! Olha pra vocês verem o que vai ter ali, ó! O que vai ter aqui no próximo vídeo, ó! Tem muita coisa ali dentro! Não sei se vocês estão vendo, mas é o R33 ali dentro! Ó, GTR! Até o próximo, galerinha! Tchau! Fale comigo, bebê!